The world of sailboid, no more heartbreaks, tears, brain killer, sickness somewhere unfamiliar, bring me back to where we started Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar problème Minha, cair, os deitar Nós temos grupo te vadim . , , Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, não, ok. Aron, quem é o número de? Não vá, não vá entrar nilito. Não, ok, não, ok. Isso é meu loot, isso é meu loot. Ele tem que fazer outro outro lado? Isso eu achei. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. ae ae ai ae não ae 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 um Meu Deus, eu não sei se você viu. Ele vai dar para a liga ou a fadiba, e aí? Não tem mais a fadiba. HAKER! HAKER! A親ha! Não tem uma atada, gente. Ai, cara! Não tem uma atada, fadiba! É no lado. É aqui também. 主air primeiro plant達 dirigindo a car senti os escuro pujiди appreciate'na gente homem não está tão certo o óu de far de Оп-chliche as minhas não Oh, olha. Ele está vendo-se o o o o o. O que está? Ele está indo para cima. Ele está indo para cima. Ele está indo para cima. Ok. Ele está indo para onde? 84. Ele está 84. Ele está indo para o outro. Você não aprendeu tudo em que você não aprendeu. Ele é o meu Headmaster. Hoje também está a Mustituição. é isso que eu estou a pegar eu estou a pegar isso depois eu chegar para esse ar eu vou pegar eu vou pegar o lado eu vou pegar o outro 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 o que vai fazer? 1... 1... 1... 1... 2... Olha aí, 2... A todos os outros, né? O que é isso? O que é isso? Não, não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você caiu? Deu lado o que é isso? Vamos lá, tudo junto. Aqui está o eu! Aqui está o nós! Ok, espera o que é isso? Olha só na frente do mundo! Eu cortei o ele. E aí? Ok! Ok Coloque um minuto Tente de novo Não Não tem um minuto Um minuto é um minuto Um minuto é um minuto Vou dar um minuto Não, 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 não. o outro Onde tem que falarra? O que é? A Rafa